E o pagamento da distribuidora de vídeo, bad boy? O que que tem? O que que tem? Que a videolocadora quase fecha por inadimplência. E a culpa sabe quem é? Sua! Sua! Por causa dessa sua administração, qualquer coisa, qualquer nota! É, como é que você pôs a demitir o brother, a Candelaria? Cara, você me usou pra eles, então você é muito cara de palco. Olha aqui, vocês vão saindo da minha sala, porque senão eu não me responsabilizo, tá? E a situação do Ericles, bad boy? Como é que fica o Ericles? Cara, você tá demitindo as melhores pessoas aqui da academia, vai pro buraco com isso. Eu quero que a malhação exploda, meu cara. Vocês são um bando de idiotas. Ficam se preocupando em malhar os músculos do corpo e esquecem da cabeça. É um bando de idiotas, sim. E eu não tenho que prestar contas de nada pra ninguém aqui. Vai ter que prestar contas. De tudo. Da morte do Dr. Ferraz ao trampique da academia. E se bancar o engraçadinho vai servir comigo. Eu te dobrar. Agora sou eu e você, bad boy. Acabou a brincadeira, cara. É, eu acho que acabou. Vai pra lá. Mais um pingo. E eu acho que a Candelaria vai ter muito trabalho pra limpar o sangue das paredes. Como é que é, Rogão? Perdeu a fala? Não, não, não. Agora você vai ter o parceiro que sempre desejou. Calma. Calma. Fica aí. Calma. 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 Ele vai matar a Luiza, gente. Esse cara matou meu pai. Ele é capaz de tudo. Não. A gente tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, gente. Eu vou fazer alguma coisa. Vamos chamar alguém pra fazer alguma coisa. Calma. 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 Alô, segurança? Aqui é o Hugo. Fecha todos os portões. Eu quero um, segurança e cada saída. Chama a polícia. Avisa que é tentativa de ser baixo. Eu tô indo pra ele. Vai sair se passar por cima de mim, cara. Acende por isso aí fora. Vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? Vai sair, Hugo. Vai sair, Hugo. Não mora. Não se ma. Por trás. Vem por trás. Eu sei que eu não posso matar todo mundo. Mas eu mato a Luísa. Por mim, já tá de bom tamanho. E pra você, tá bom? Ei, compadre. Ora, ora. A gente, eu já tinha mandado vocês embora. O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo pra rua. Larga-me, irmão. Larga-me, irmão. Larga-me, irmão. Fica mais um rapinho. A gente não pode fazer nada. Quanto mal, meu pai. Larga-me. A polícia tá chegando aí. Tudo vai dar certo. Vai. Vai tudo dar certo, sim. Mas com uma condição. Eu quero um helicóptero aqui. E agora? Calma, Raul. Calma, que eu vou arrumar um helicóptero. Luísa, tenta ficar calma. Essa se inventa todo mundo. Cuidado com essa arma, cara. Cuidado! Vocês tão achando o quê? Que eu não sei mexer com isso aqui, é? Calma, Raul. Calma. Não é coisíssima nenhuma. Tá aí? Já não sei mais se eu lembro. Será que é assim? Criado. Encambada de galhê. Isso aqui foi só uma demonstração da próxima cabaleira. Fica aí. Fica aí palhaço. Fica aí palhaço. Fica aí, tô. Que você anda. Vai perra-la. Anda! Tira a arma da cara dela, Raul! Ninguém vai te fazer nada! Nem você, meu herói! A donzela aqui tá em perigo, não tá vendo, não? Pelo jeito, o bandidão aqui tá levando vantagem, não é? Quero ver você, cara, meu três-oitão! Chega aí, maluco! Vem pegar a donzela viva, vem! Vai! Não pera! É tudo pra chamar... Ah! Eu sei que eu tô com a boca, mas eu tô com as carras dele! Pelo amor de Deus, calma, minha irmã! Fica, pelo amor de Deus! Entendeu? Isso, bonito! Eu acho melhor que você vai! Ligar pra polícia! Eu vou lá, então! Ele tá muito nervoso, cara! Ele pode fazer alguma loucura! A gente tem que pensar em alguma coisa! O importante é salvar a Luísa! Calma! Calma! Vai! Fica aí! Fica na mesa e não estouro os meus olhos, combate! Calma, meu filho! Calma, ele não vai fazer nada contra ela! Ela é a segurança dele! É, Fabinho, ele só quer fugir! Mas ele vai matar minha irmã primeiro! Não vai! O que que é, Rosário? Eu vim ligar pra polícia! Onde é que tá a Luísa, Eric? Cadê a Luísa? Tá lá fora com a unha, ele quer o helicóptero pra fugir daqui! Não, meu senhor! Eu tô falando com a senhora! O helicóptero? Não, eu tô falando com a senhora, sim! É, eu preciso de um helicóptero agora pra cada minha malhação! É, verdade! É, aqui é o Hérgio Barreto! Isso! É, minha senhora! Você vira! Betboi! O helicóptero já tá a caminho, cara! Eu só acredito vendo! O que que você tá aí fora, cara? Tem um alerta geral! Desiste agora enquanto a barra tá limpa! Barra limpa! Eu não sei o que é barra limpa desse jardim de infância, ô cara!